Então vai, ó Tomei gin de laranja, aproveitava bom E quem trouxe a encomenda foi o wig BH tá do lado, confirma as ideias E no baile só cartão sem limite Desde o puta pra lá e pra cá Quem me dá dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar Minha coroa acabou de orar Ando protegido, não pôr o perigo Porque minha fé me salva Manda um forte abraço, verdadeiro amigo Que não quer sugar minha alma Pode apertar, vai junto Na alegria, na tristeza Hoje estaremos juntos Na garupa da naveira Se a capa será conversível Pode jogar milido que no peito que vem O velado nada tá contando Forte na honestidade, sem roubar ninguém Por isso que eu fago mesmo de verdade Olha só aonde que eu pude chegar Como diz aquele tal velho ditado A do Fusco brilha de quem nasceu pra brilhar Nem tudo que é luz é ouro Nem tudo que brilha fez é diamante E o ditado é do long Esse eu levo adiante E se a capa será conversível Pode jogar milido que no peito que vem O velado nada tá contando Forte na honestidade, sem roubar ninguém Por isso que eu fago mesmo de verdade Olha só aonde que eu pude chegar Como diz aquele tal velho ditado A do Fusco brilha de quem nasceu pra brilhar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tomei gin de laranja, aproveitava a boi Quem trouxe a encomenda foi o wig BH tá do lado Confirma as idéia e no baile só cartão sem limite Beijo puta pra lá e pra cá Quem me dá dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar Minha coroa acabou de orar Ando protegido não corro o perigo Porque minha fé me salva Manda um forte abraço Verdadeiro amigo que não caçuga Minha alma Pode apertar, vai junto Na alegria, na tristeza Hoje estaremos junto Na garupa da naveira Se a capa será conversível Pode jogar milido que no peito que vem O velado nada tá contando Forte na honestidade, sem roubar ninguém Por isso que eu fago mesmo de verdade Olha só aonde que eu pude chegar Como diz aquele tal velho ditado Anto Fusco brilha de quem nasceu pra brilhar Nem tudo que é luz é ouro Nem tudo que brilha fez é diamante E o ditado é do long Esse eu levo adiante Se a capa será conversível Pode jogar milido que no peito que vem O velado nada tá contando Forte na honestidade, sem roubar ninguém Por isso que eu fago mesmo de verdade Olha só aonde que eu pude chegar Como diz aquele tal velho ditado Anto Fusco brilha de quem nasceu pra brilhar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai, 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 vai Tchau, tchau.